Fala galera, beleza vídeo de hoje estamos aqui de volta com o Need for Speed Monster Wanted no canal Challenge Series e vamos lá, agora a gente vai continuar usando aquele Corvette né Provavelmente agora vai demorar um pouco mais porque a gente vai ter que passar por 10 barreiras pessoal Então vamos logo né galera, sem perder muito tempo Provável aí que no vídeo de hoje a gente tenha, olha, ah, é GTO ainda Vai demorar pra caramba galera, provável que no vídeo de hoje a gente tenha só duas Challenges então Porque essa aqui já eu vou demorar um pouquinho mais galera Esse Corvette aqui mesmo sem estar com Super Charger né Ele tá sem o Super Charger e ainda tá bom pra caramba velho, tô gostando muito dele Tá andando bem, tá bem tunado, olha lá o Nitro dele é o level 3 Tá bem tranquilo esse Corvette aqui, vamos virar aqui, polícia me acompanha por favor Me acompanha por favor, não deram conta de acompanhar Ficaram pra trás já, meu Deus é muito burro, deixa eu destruir essa aqui só por mera formalidade Ah, vamos destruir mais um bocado também, eu não me aguento não Aí ó, foi um bocado ali pro saco já Pra onde que eu vou agora? Ah, eu fui, fiz cagando, nossa galera Que isso, por que que eu apertei esse botão mano? Que burrice foi essa? Caralho Apertei o Select sem querer aqui mano Como assim? Nossa senhora, beleza, tá de boa galera, foi sem querer Vocês viram que nem sendo preso eu tava, eu ia olhar o mapa Porque eu queria olhar direitinho pra onde que eu ia ali ó Aqui ó, dá pra olhar o mapa? Nem dá pra olhar o mapa velho, eu sou muito burro mesmo Nem dá pra olhar o mapa Vamos pra cá então galera, vambora Sem apertar o Select agora, ainda bem que a gente tá no início né Pra quem não sabe aí, quando aperta o Select automaticamente você é preso Nesse jogo aqui O Select é o botão de resetar o carro né Apertei, acabei apertando sem querer Eu tava lembrando que no Forza Horizon 3 o mapa É a gente abre o mapa pelo Select né Por isso que eu apertei o Select aqui Que eu tava querendo olhar pra onde que eu ia aqui galera Totalmente Porque é ruim jogar vários jogos, é isso né velho E os jogos terem um botão diferente e tudo mais, é isso Se a gente se acostuma com o layout né Vai passar pro outro jogo e muda tudo, aí é foda Será que eu uso essa plaquinha aqui? Vamos usar? Vamos usar? Ó Toma aí polícia, é nóis Nossa, foi todo mundo velho Essa placa também é tira e queda Não tem desenrolo com ela velho, não tem Ah velho, até agora nada de barreira mano, nada Viu que só pode estar de brincadeira comigo Nossa, esse GTO veio é milhão demais, você tá louco? Será que eu vou pela rodovia ou vou pela cidade galera? Vou andar um pouquinho pela rodovia aqui pra ver se aparece alguma coisa Vamos pela rodovia mesmo Cara, até agora nada, já tem quase dois minutos de perseguição Aí ó, primeira barreira, finalmente Eu não preciso preocupar tanto agora porque GTO normal não vem spike trips né Só a barreira comum mesmo, então Não precisamos preocupar tanto assim galera Primeira já foi, a segunda também Vou passar pelo canto aqui, ó Vai contar do mesmo jeito Beleza Agora já embalou Quando embala assim que é bom Olha lá, terceira já, ó Quando embala assim que é bom Por isso que realmente galera É, vem barreira quando tem pouca polícia atrás da gente Olha lá, a gente só tem duas Polícias atrás da gente Aí realmente começa a aparecer barreira né Vamos segurar um pouco mais aqui na rodovia Porque eu tô percebendo que tá vindo bastante né Então vamos aproveitar, vamos ficar aqui na rodovia Aproveitar essa onda boa que tá aí Corvette roncando bonito Aí, não consegue passar pra sexta marcha também não, ó Ele só segura na quinta né Vambora Tá na hora você passar de marcha, filhão Isso Aí, 340 Aí, ó Não aguentou Não aguentou a pressão galera Ah, velho Agora eu vou ficar bem puto se não vier mais, viu Vou ficar bem puto, cara Caralho, velho Não é possível, mano Aqui, ó Ai, ainda bem, velho Me salvou Me salvou, velho Beleza Nossa, salvou demais esse cara Querendo que você merece um beijo, velho Você merece um beijo Senão eu ia perder 3 minutos de perseguição Aí, ó Já tem outra barreira aqui Será que você... Ah, vou passar por lá só pra garantir Beleza 4 já Estamos quase na metade, né Vou voltar pra cidade agora Só pra dar uma variada também Ficar andando só no mesmo caminho não rola não Passar aqui só de zoa Só de zoa, será? Ah, não rolou não Rolou, rolou Aí, ó Ah lá, velho Que isso, cara Ah, ainda bem Aí eu achei que essa zoeira podia ter me custado caro, velho Nossa, ainda bem, mano Quase que me custa caro essa zoeira, hein, galera Você viu o que a polícia fez? Você viu o que a polícia fez, galera? A polícia voou Ela voou com aquele... com aquele tronco, velho Vem pra cá É pra cá, filha Não tem aquela voltada de marcha, né, velho? O jogo podia voltar a marcha mais cedo pra dar aquele ronco bonito Infelizmente não tem aqui Caralho, agora sumiu as barreiras Tem só uma polícia atrás de mim, velho Vem barreira, velho Tá na hora de voltar a vir Vamos lá, vamos aqui pela frente aqui, ó Sempre costuma ter umas aqui Não apareceu nada Já vai vir reforço já Então deixa eu voltar pra cá Ah, tem uma barreira ali, ó Logo na hora que eu decido voltar, aparece, né? Eu fico de cara nisso Vou aproveitar aqui Vou voltar antes que já apareça outros polícia Olha o troco que me prendeu Que isso? Meu Deus, velho Que bagunça Ainda bem Você viu o tronquinho de árvore que me prendeu ali? Você é louco, mano O tronquinho daquele tamanzinho ali me prende, velho Aí vocês iam ver um cara maluco da cara Vamos lá, já vamos usar um postinho aqui Vamos deixar de presente pra elas Tomara que a gente despisse antes de vir o GTA Preto Ó, já tem outro aqui Já abaixamos aí pra oito polícia só Bem beleza Nossa, muito bom Barreira que é boa, né? Demora, demora Essas perseguições assim de barreira Esse parque são as que mais demoram, velho Nossa, o jogo não entende Acho que ele tem que colocar muita barreira Quando tem essas challenges Ai, eu esqueci Eu não vi esse filho da puta Vai, 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 vai Nossa, meu Deus Caralho, Gelo Eu já vi essa barriga enchendo ali pra eu ser preso Pra mim ela já tava cheia já, velho Não sei como Que milagre foi esse Deu tempo de eu sair ainda Vamos aproveitar aqui Já tem outra barreira O que que aconteceu ali que elas estão capotando? O que que vocês estão fazendo, velho? Beleza, já caiu pra três polícia ali Eu já tenho outra ali, ó Não vacila não Isso Vai faltar só duas, hein? Dá um totózinho aqui de leve Né? Custa nada Olha, olha pra você ver como que o Corvette dá balte, velho Tô com aí seis minutos Quase sete minutos de perseguição E aí, 125 mil de balte, né? O Corvette eu tava com um minuto de perseguição Já tinha conseguido Um milhão de balte, né? Aí, ó Já a última barreirinha aí da massa Top, galera Agora é só fugir Ali, ó A polícia ficou presa lá atrás Ainda melhor pra... Melhor ainda pra gente Vai, foge, foge Ai, foge Fugiu Aê Beleza Aí, ó Você tá pra lá Então a gente vem pra cá, né? Só que no final vai cair, ó Me viu Que merda, velho Errou, hein, filhão Errou Bateu uma na outra ali, ó Se fuderam Bateu uma na outra, velho Vai ser burra Tinha que ter um cooldown Dentro desse negócio aqui, velho Porque a polícia não vai ver Gente, aqui dentro Tinha que ter um cooldownzinho aqui dentro, né? Mas infelizmente não tem Já estamos aí com quase 10 minutos de vídeo Só na primeiro challenge, velho Então vai ser o tempo que eu quero mesmo É, ó Já vamos chegar aqui no cooldown Como quem não quer nada Bom que não veio o GTA Preto, né? Aqui não tem como ninguém achar a gente, velho Esse aqui é o melhor cooldown que tem Impossível alguém achar a gente aqui Impossível Aí, ó 8 minutos e 30, velho Caralho, as outras eu tava fazendo rapidão Essa aqui já demora muito Nossa, mas meu coração ali nessa Nessa perseguiçãozinha Quase foi pispasto, viu, galera? Meu Deus, é muito tenso, velho É muito tenso Tava quase sendo preso Ah, é um Keiman S, velho Aí sim, essa sai, hein, Keiman E essa sainha aí Que lixo de sai você tá usando, meu irmão Meu Deus, que sainha de bosta Esse aqui já são menos pedágio, né? Olha lá E só que são mais distantes entre eles, né? É, o corte aqui tá fechado Tá bem tonado esse Keiman aqui Então tá bem da hora Esse caninho de descarga aí, velho Eu vou te falar Tá bonito, não Não tá bonito, viu Sendo bem sincero pra vocês É, vamos ver A gente tá com um carro muito bom, né, galera? O carro a gente não pode reclamar, não Tá muito bom os carros que eles estão dando pra gente Deram aquele lance lá Que tava bem bacana também O problema é que aqui já vai vir a Corvette também, velho Olha, aí fodeu Aí fode Nossa senhora Desveio de todo mundo ali na sorte agora Mais um Vamos ver como é que vai tá o tempo aqui também, né? Vamos ver se a gente tá bem de tempo Vai tirar essa dúvida agora É, eu acho que não vai chegar nem da URI, não Nossa, por pouco também, olha lá 10 segundos e 84 Ah, velho Caralho, que batidinha ruim, mano De dar Ah, Corvette, vem me atrapalhar, não 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 vem me atrapalhar, não Fica na sua aí, velho Fica na sua Que eu fico na minha Ninguém enche o saco de ninguém Já era Ai, meu Deus É, aqui o tempo também Tá mais ou menos aquilo Aí, ó 10 e 10 Sai, 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 sai Tamo indo bem, galera Olha só, velho Tamo indo muito bem aqui, hein Caralho, tamo indo bem demais, velho Que bacana Cayman também É um carro sensacional, velho Não tenho que reclamar com um carro desse aqui, não Olha o postinho de gasolina Será que eu Ah, eu sabia que ia dar bosta Fudeu Vou perder, velho Tava indo tão bem Eu sabia que ia dar bosta Olha o Cros Ah, não Achei que era o Cros É porque tá dando sombra nele, né Meu Deus do céu Que burrice, velho Nossa Tem que ser muito anta O que eu tentei fazer aqui Talvez que nem vai dar aqui, galera Talvez o tempo nem vai dar Por causa dessa burrice minha Ó, o pedaço tá ali em cima, eu acho, né Vamos ver Nossa Senhora É, vai dar sim, galera Tá até de boa o tempo, ó Conseguimos até aumentar o bônus Por incrível que pareça, ó 17 segundos Então eu tô mais tranquilo agora Achei que ia ter que dar um restartzinho Não vou ter Tô no lucro já Sai, Corvette, sai Vamos pra cá 46 segundos Estamos aí com 90% de corrida Vamos ver, né Esse aqui eu acho que vai dar tranquilo Os finais aqui, ó Sempre no início eles pegam pesado Depois fica mais tranquilo, né, galera No início eles pegam bem pesado mesmo E não é questão de eu estar dirigindo bem Pra ir melhorando, né Porque até batida É uma batida feia ali, ó Foi tranquilo? Aí, ó Tranquilo De suave na nave, galera Isso aí Então, beleza O vídeozinho de hoje ficou até um pouco maior, né Do que eu costumo ficar aqui no Challenge Sears Espero que tenham gostado Se tiver gostado, galera Já sabe Deixa aquele gostei Aquele favorito Pra ajudar na divulgação Se inscreve no canal Quem não for inscrito ainda E ativa as notificações Pra não perder nenhum vídeo Beleza, pessoal? Deixa nos comentários aí Dicas e sugestões Eu conto muito com o apoio de vocês Muito obrigado Falou E até o próximo vídeo Fui! Tchau Tchau